Muito bem pessoal, essa é a primeira parte do tutorial de como manipular os templates que eu criei para vocês fazerem download no site ninjatux.com de kinetic typography ou títulos animados utilizando o Blender. Em princípio são 5 templates, na semana que vem eu vou colocar mais 5 templates para vocês e o tutorial também se divide em duas partes. Agora vou colocar a visualização do topo, pressiono ctrl alt zero para poder jogar minha câmera de cima para baixo, agora começo importando imagens como planos. Vou utilizar uma imagem apenas para background que vocês podem colocar como vídeo depois na guia de textura, ou seja, diretamente na tela do Blender vocês podem substituir essa textura, essa imagem por um vídeo. Ou se não quiserem, basta ocultar na hora de renderizar, para vocês renderizarem com transparência. Bom, ajeitando aqui. Alterei o modo de visualização para textura com alt z, tecla S para reescalar essa imagem. Barra de espaço, eu vou adicionar um plano, pressiono a tecla Tab, entra em modo de edição e agora eu posso selecionar os vértices para manipular esse objeto. Pressiono o Tab novamente para sair do modo de edição, vou na guia de material, vamos alterar a cor e o tipo de difusão, vou colocar em Tune, mas o que me interessa mesmo é habilitar o shadeless, ou seja, para ele não receber luz e sombras. Pelo menos esses títulos nós vamos trabalhar com cor flat, chapada. Renomeei o objeto para facilitar a seleção depois. Agora eu vou ajustar aqui a profundidade de cada objeto, eu vou deixar o fundo como vocês veem lá atrás e o objeto que eu vou manipular bem para próximo da câmera. Agora vamos mudar o centro do objeto, eu consigo visualizar o centro pelos axes, né? Então eu vou na guia de edit. Em set origin, eu mudo para, pode ser pelo 3D cursor, ou no caso, ou o centro da massa. Escalo, escalo, agora rotaciono, agora rotaciono. Posso ajustar novamente o objeto em edit mode. Agora vamos adicionar o nosso texto. Interessante mencionar que para esses templates e esses tutoriais eu não estou usando plugins e add11. Eu prefiro que seja apenas com os recursos do Blender nesse momento. Bom, eu edito um texto. Ninja Tux. Posso selecionar uma fonte, eu já tenho uma separada para isso. Posso escalar o objeto. Notem o centro do objeto, o texto está bem no comecinho da letra N. Vamos alterar de novo o centro. Set origin, centro do objeto. Agora vamos criar um material. Habilito o shadeless. Novamente, vamos alterar a profundidade do objeto para bem próximo do primeiro objeto, que é aquela barra verde. Muito bem. Então, eu tenho esses dois objetos em cena fora o background. Posso ajustar novamente o tamanho, para mudar o meu layout. Bom, tenho aqui os objetos da minha animação. Agora adiciono um novo plano para ser minha máscara. Essa é a parte interessante do tutorial. Vou ajustar aqui o objeto máscara. Notem que vocês, quando forem editar o texto de vocês, vocês vão ter que ajustar também o tamanho dessa máscara. Colocar a máscara bem próxima à barra. Agora eu altero o centro do objeto. Para o cursor 3D, posicionado bem próximo da primeira barra verde. Vamos agora ajustar aqui a posição e novamente ajustar o centro, porque eu quero ele bem próximo. Colocar a visualização frontal. Botão esquerdo, seleciono o centro. Bom, agora sim. Vou alterar o centro do objeto. Chegar o objeto bem próximo da primeira barra verde, para poder alterar de novo a origem dele. Agora, quando eu for ajustar o tamanho, ele ajusta a partir daquela origem. E é isso que eu preciso fazer agora. Muito bem. Vamos colocar uma cor de material que a gente identifique a máscara. Vermelho, por exemplo. Agora, eu vou associar a máscara à barra verde. Primeiro, eu seleciono o objeto que vai ser a máscara. Pressiono a tecla Shift. Seleciono a barra verde. Ctrl P. Movendo, então, a barra verde, eu movo também a máscara. Vamos agora criar uma animação. Vamos dividir a tela agora para facilitar a nossa vida. E visualizar o Graph Editor. Agora, eu posso ajustar a easing, aceleração, desaceleração, da forma que eu precisar para esse objeto. Posso manipular os nós do Bezier também manualmente, para eu ter um efeito de aceleração e desaceleração, de acordo com a minha necessidade, com a minha vontade. Bem, então, o Graph Editor é muito útil para que nós possamos ajustar esse timing da animação de acordo com o que desejarmos. Para eu trabalhar com a máscara e fazer essa máscara realmente cortar o objeto, primeiro, em Shading, eu mudo para transparente. Por quê? Caso eu não queira uma imagem de fundo ou um vídeo de fundo, eu posso optar por renderizar o título com transparência e colocar sobre o meu vídeo depois. Como o fundo está em um layer separado, eu posso escolher habilitar se a visualização do layer de background com a imagem ou vídeo ou não. Assim como o layer contendo a máscara, também está isolado para ser renderizado como máscara. Para mover um objeto de um layer para outro, pressiono a tecla M e seleciono o novo layer. Agora, na guia cena, nós vamos separar os objetos que vão ser renderizados normalmente do objeto máscara, que vai ser renderizado em separado para cortar e esconder os objetos principais. Então, eu marco qual é o layer de máscara e desabilito ele do render principal. Então, no principal, eu já tenho os objetos a serem renderizados com a máscara e no background, eu só vou renderizar o layer do background em separado. Agora, vamos para a janela de composição, Nodes. Habilito Nodes. Aqui é tudo muito simples. Simplesmente, no primeiro, eu vou renderizar a cena com os objetos. Posso simplesmente duplicar, Shift-D, trocar a cena que vai ser renderizada como input. Então, na segunda, eu tenho somente o background. Agora, adiciono o alpha over. Ligo os dois inputs e dou a saída para o render. Só tenho que inverter agora a ordem. O background ficou por cima. Não tem problema. Muito bem, agora eu tenho a máscara cortando apenas o texto e tenho o background em separado. E tenho o background em separado. Basicamente, usei apenas dois nodes de entrada, um node de mix, que é a utilização, que é utilizando o alpha over, e a saída. Não tem muito o que mexer. Óbvio que, via nodes, a gente pode acrescentar vários outros efeitos, como, por exemplo, Vector Blur, para ter um blur de movimento rápido, por exemplo. Habilito nos passes o vector para poder habilitar naquele render da cena o Vector Blur. Vamos voltar agora na guia de composição, Nodes. Adiciono, Filter, Vector Blur. Agora são só ajustes. Agora são só ajustes. Mas isso é opcional. Vocês podem desabilitar a qualquer momento. Vector Blur. 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 Bem, pessoal, é isso. Esse foi o final da primeira parte do tutorial de como utilizar os templates de Kinect Tipography disponibilizados no site ninjatux.com. Semana que vem tem a segunda parte do tutorial e mais 5 templates para download. Até lá!